Juro que não vai doer se um dia roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas dei meu coração Você pôs na estante como um troféu No meio da bujicanda Você me deixou titanda Ai de mim que sou romântica Diz baby kiss me, baby kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei, oh Deus Ai de mim que sou assim Romântica Romântica Quando eu me sinto um pouco rejeitada Dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda amada Depois eu passo pra outra Como um mutante No fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Diz baby kiss me, baby kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um preço Ai de mim que sou assim Romântica 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 Eu sou o mutante Eu sou o mutante Eu sou o mutante Eu sou um 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 mutante Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Choro até secar a alma de toda mágoa Depois eu passo pra outra Como um mutante, no fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho Pai de mim que sou romântica Kiss, baby, kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triço Pai de mim que sou assim Romântica, assim Romântica, assim Romântica, assim Romântica Eu sou mutante, eu sou mutante 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 Se inscreva no canal Estou gordinha, estou cochuda, estou bunduda Eu odeio ser gostosa É que eu sou meio machinho Vocês se espantaram por quê? Vocês não são modernos? Então, falando em machinho Duas músicas para as mulheres Obrigado! 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 Obrigado!